Seguindo com o nosso programa aqui, porque a Polícia Civil encontrou um cadáver parcialmente carbonizado enterrado em um sítio, em Aquidauana. O Eduardo, chega comigo de Campo Grande e tem as informações. Põe na tela do Pulseira, vamos lá. Bom dia, Rodrigo, e bom dia a todos os nossos amigos do Pulseira de Prata. A Polícia Civil encontrou na última segunda-feira um cadáver parcialmente carbonizado em um sítio no distrito de Cipolândia, em Aquidauana. Os suspeitos do crime foram identificados ontem e um dos envolvidos foi preso. De acordo com informações levantadas após denúncias anônimas de que um homem teria sido assassinado e enterrado na região, os investigadores da primeira delegacia de Polícia Civil de Aquidauana localizaram o corpo do homem enterrado em uma vala extremamente rasa. A vítima foi identificada como Tibério Ribeiro Amarilho, de 35 anos, natural de Santo Antônio das Missões, no Rio Grande do Sul. Ele estava na cidade de Aquidauana há poucos dias para a montagem de um armazenamento de grãos em uma fazenda da região. O exame necroscópico concluiu que a vítima foi esgorjada, ou seja, teve a região do pescoço cortada, levando à morte por asflexia e aspiração do próprio sangue, e depois foi parcialmente carbonizado a fim de ser ocultada suas identidades. O autor do crime foi identificado na manhã desta quarta-feira pelos investigadores da primeira delegacia de Polícia Civil de Aquidauana após intensas investigações. Trata-se de três homens, um morador do distrito e outros dois de terenos. Conforme testemunhas ouvidas pelo delegado titular da primeira delegacia de Aquidauana, Jackson Frederico Duvalli, os suspeitos teriam registrado a prática do crime por meio de um vídeo feito em um aparelho celular e estariam gabando-se do feito antes de fugirem da cidade. Na tarde de ontem, os investigadores da secção de investigações gerais de Aquidauana e terenos prenderam um dos três envolvidos no crime. Até o presente momento, restam dois suspeitos foragidos. Os indiciaros responderam por homicídio qualificado e também destruição e ocultação de cadastro.